Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? É gente, como vocês sabem, né, que eu vim pra cá, pra casa da minha amiga Laura, estou aqui na casa dela, né, vocês que são minhas amigas estão aí acompanhando o meu canal, você está acompanhando a família da Laura, né, do Fernando, e vocês estão por dentro, né, das notícias, porque tudo que acontece, é, a gente está postando, e agora vocês viram, né, que eles também abriram um canal, né, e que eles abriram o canal deles também, e pra todas vocês, minhas amigas que acompanham o meu canal, sabem, né, que eu vim pra cá, vim passear, ficar aqui uns dias, quando eu cheguei, eles permitiram que eu gravasse eles, contasse um pouco da história deles, né, mostrasse a família, né, deles todas, como vocês mesmos sabem, né, que a Laura cuida da mãe, né, da dona Amélia, de 95 anos, que ela cuida das duas irmãs, né, da Alice, da Lourde, né, tem a Laurinha também, que mora aqui, né, com eles, e é isso aí, gente, né, ela permitiu que eu filmasse a família, mostrasse, contasse um pouco da história deles pra vocês, né, então, vocês já estão acompanhando, já tá sabendo da trajetória da família, é, vocês sabem da, do problema da Alice, né, vocês estão sabendo do problema da Alice, então, é isso aí, gente, vocês sabem que a Alice tá adoentada, né, que deu um, que ela tem um câncer, né, gente, vocês sabem o problema, vocês viram que a gente levava, ela passou mal, levou pro hospital, depois voltou, vocês viram que ela deu um derrame, né, que ficou, depois a gente levaram ela de novo, e o médico mandou voltar pra casa, né, que ela não estava muito legal, né, os médicos mandou vir pra casa, porque não tinha mais como, né, fazer mais nada, e vocês, como a Laura explicou aí pra vocês, mas o Fernando, ela já tava na fase terminal, né, do câncer, e é isso aí, né, gente, e vim aqui agora, que a Laura até me pediu pra vir, olha que legal, tô aqui no fundo da casa, ó, na chacrinha aqui no fundo, aqui depois do galinheiro, ó, as galinhas ali, tudo, é bom demais aqui, gente, olha o vento fresquinho, né, tá muito fresco, ó, nossa, aqui é uma paz, pois é, gente, o que eu estava falando pra vocês, né, que vocês estavam acompanhando aí, o meu canal, agora vocês vão, muitas das minhas amigas vão acompanhar o canal da deles, né, do Fernando, mas da Laura, e, como vocês sabem, né, a Alice não estava bem, né, e vim aqui, gente, pro fundo do quintal, conversar aqui com vocês mais no fundo aqui, porque a mãe dela tá ali, a dona Amélia, tá lá na sala, mas a, a, a Lurde, que é a outra irmã da Laura, estão lá na sala, então eu vim aqui pro fundo do quintal, pra mim poder conversar um pouquinho com vocês, pra elas não, não escutar, a, a Lurde, ela não escuta, gente, mas ela entende o que a gente fala, né, mais ou menos ela entende, e a dona Amélia, graças a Deus, tá com 95 anos, mas a dona Amélia entende tudo, sabe tudo, né, então, eu vim aqui pro fundo, pra elas não, não ouvirem, e aí gente, o que eu vim falar pra vocês, se vocês já sabiam do problema da Alice, né, que a Alice tava, é, doente, né, que já tinha levado, umas duas vezes, só depois que eu cheguei, a Alice ainda estava comendo sozinha, como eu mostrei pra vocês no vídeo, né, sentadinha na cadeira de roda, mas ela ainda tava dando a conta de comer sozinha, comia sozinha, levantava, né, ficava em pé, segurando na parede, pra tomar banho, a Laura ajudar ela a tomar banho, e depois, nem isso, ela deu conta mais, né, gente, ela não tava mais comendo sozinha, depois deu o derramo, e, é isso aí, e ontem, gente, como vocês mesmo viram, que ela não tava boazinha, nada, ontem, já tem uns três dias, ela, ficou piorou, a situação dela, Deus, aquele dia que levou pro hospital, que vocês viram, né, que a Laura pediu pra mostrar pra vocês, porque, igual a Laura falou, mostra, Dilene, porque, como você veio, você gravou a família, e tudo, é, mostrou, todo mundo por dentro, todo mundo, é, perguntando, né, desejando uma boa sorte, desejando melhores, e tudo, então, a Laura falou, é, mostra que nós, que ela passou mal, nós levamos pro hospital, nós levamos pro hospital e tudo, como vocês viram mostrando, e daquele dia, gente, que a gente levou ela pro hospital pra cá, a Alice só veio piorando, piorando, e, já não comeu mais, né, só na sonda, igual vocês viram, mostrei pra vocês, tava na sonda, e já tem uns três dias pra cá, que a Alice, deu uma piorada, piorou bastante, e, eu vim trazer essa notícia aqui pra vocês, né, é uma notícia que, ninguém queria, né, é, a gente não queria, tá todo mundo sentido, né, todo mundo triste, e ontem à noite, gente, a Alice veio a falecer, a Alice faleceu, né, e, tá muito triste, pra família toda, né, e a Laura pediu pra mim vir aqui, falar pra vocês, né, contar pra vocês, porque vocês também merecem uma, uma, saber da notícia, né, gente, porque vocês acompanharam, né, vocês acompanharam, vocês estão acompanhando aí, no canal, acompanhando o canal deles, que eles nem chegou a fazer, né, nenhum vídeo com ela, né, porque, com a situação dela, e de, três dias pra que ela piorou, e quando foi ontem, e quando foi ontem, as, e quando foi ontem, gente, dez e quarenta e cinco, Alice faleceu, da par da tarde, ela já estava, bem mais ruim, já estava quase, só mesmo, é, suspirando devagarzinho, respirando devagarzinho, tentando respirar, né, e quando foi dez e meia, a gente estava lá no quarto com ela, eu, eu, a Laura, o Fernando, o Guilherme, a gente estava lá no quarto com ela, foi quando, ela deu o último suspiro, né, ela faleceu, e, aí, a gente chamou, a polícia, né, porque como ela, faleceu em casa, tem que, tem que chamar a polícia, né, aí a polícia veio, fez todo o procedimento, chamou o Samu, e, o Samu veio e levou, né, o Samu veio e levou ela, e de lá, a funerária, pegava, né, aqui do plano, e levava, para fazer os procedimentos, e a Laura e o Fernando foi, mais o Guilherme, e eu fiquei aqui, né, porque tem as outras duas, né, a dona Amélia, e eu fiquei aqui, mas a Laurinha, né, e nós está aqui, agora, com a dona Amélia, com a Lourdes, e eles foram para o enterro, né, porque não tem como ir todo mundo, até porque, gente, a dona Amélia está com 95 anos, e ela não pode, saber disso, né, porque ela pode chegar, passar mal, né, e vir acontecer alguma coisa mais séria, mais grave, então, a gente ficou aqui com elas, porque elas não pôdem ir, né, não pode saber, né, que aconteceu isso, que, igual a Laura falou, né, vai ter que levar a dona Amélia no médico, né, para ele passar um calmante, um remédio, para depois contar a notícia, né, gente, não pode, a Laura ficou com muito medo, de acontecer alguma coisa com a dona Amélia, então, a dona Amélia não sabe, é por isso que eu vim aqui falar com vocês aqui, aqui embaixo, e, a pedido da Laura, porque foi ela que pediu, gente, tá, porque eu também não queria, é, dar essa notícia, ela, não, mas você tem que dar notícia, você tem que falar, né, o que aconteceu, porque todo mundo acompanhou, né, então, tem que falar, então, você faz o vídeo, e fala, até ontem ela queria que eu fizesse o vídeo ontem mesmo, na hora que a Alice faleceu, eu falei, não, não quero, não posso fazer isso, né, na hora sim, não, e depois eu vou, faço um vídeo, é, explicando, contando para as nossas amigas, tudo o que aconteceu, né, então, é isso aí, gente, eu vim cá, né, falar isso para vocês, dizer isso para vocês, que, infelizmente, Deus a levou, né, Deus a levou, mas a gente não queria isso, ninguém queria isso, porque ninguém quer perder, né, gente, ninguém da família, mas a Alice descansou, né, porque ela estava sofrendo muito, ela estava sofrendo muito, então, Deus a levou, mas ela descansou, né, ela teve o descanso dela, porque, é muito triste, gente, é muito triste, porque, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha vindo essa situação, né, porque, a Alice, sofreu muito, né, estava sofrendo, porque não estava mais se alimentando, né, estava comendo por sonda, bebendo água por sonda, então, vamos dizer que, ela descansou, né, Deus a levou, mas, graças a Deus, ela vai estar num bom lugar, num bom lugar, né, e, agora, ela foi, para o descanso, né, gente, deixou de sofrer, então, é isso aí, eu vim aqui, para, para dar essa notícia, para vocês, eu sei que é uma notícia muito triste, né, que ninguém queria, mas, como a Laura falou, é, tinha que dar notícia, né, para vocês, porque, muitas de vocês, igual ela, está muito agradecida, né, que muitas, é, não vou dizer muitas, né, vou dizer todas, né, porque foi muitas pessoas, né, que veio, deu, uma palavra amiga para ela, uma palavra de conforto, né, então, a gente só tem a agradecer a vocês, né, por tudo, por esse coração maravilhoso que vocês têm, né, então, vocês também mereciam uma, tipo assim, saber, né, gente, vocês mereciam saber também, né, porque vocês, estou aqui na casa deles, e vocês estão acompanhando, né, porque eu até, estava querendo ir embora, mas, como eu vi a situação, não queria deixar, ela sozinha, né, nessas, nessas horas, então, vou ficar aqui, mais uns dois dias, né, dar uma força para ela, e até o final de semana, eu estarei chegando na minha casa, né, para retornar a minha vida, né, gente, e, só tenho a agradecer muito a Deus, por essa família ter me acolhido, por esses amigos maravilhosos que eu, que Deus me deu, que eu vou levar para a vida inteira, e, se Deus quiser, assim que eu tiver, outra chance, eu quero voltar, eu aqui, né, para ficar com eles, para passear, porque agora, eles não são amigos meus, ele é da minha família, a Laura é como se fosse a minha irmã, mais velha, claro, que eu tenho minha maninha aí, né, a Liene, mas, é minha outra irmã, né, que Deus me deu, então, para mim, eu não a considero como uma, amiga só, eu considero ela da minha família, eu considero ela como minha irmã, Fernando como um irmão, né, porque são gente maravilhosa, gente, maravilhosa, e guerreiras, muito guerreira mesmo, essa família, viu, muito guerreira, e, eu vim aqui, né, para, dar essa notícia para vocês, e, muito obrigada, gente, e, por esses dias, eu acho que vocês não vão ver, nada meu, né, eu vou mostrar para vocês, assim que eu estiver indo embora, estiver chegando os dias, eu ir embora, né, porque agora, eu tenho que ficar aqui, e, dar força para minha amiga, então, só vim aqui, falar isso para vocês, né, que, Deus a levou, né, então, é isso aí, né, gente, eu espero que, né, é muito triste, é triste, é triste, mas, na mesma hora que é triste, né, saber de uma notícia dessa, estar passando por isso, é um alívio, né, porque, graças a Deus, ela agora foi descansar, né, está descansando, ela vai reencontrar o esposo, e o filhinho dela, que ela perdeu, né, gente, então, a gente não pode ficar, claro, que a gente fica triste e tudo, mas a gente tem que ter, também, tipo, a gente sabe, né, gente, o quanto ela estava sofrendo, então, ela descansou, né, ela descansou, tá agora, tá com o papai do céu, né, tá com o esposo, com o filhinho dela, e é isso aí, gente, muito obrigada, fica com Deus, e como disse pra vocês, daqui uns dias, eu volto, assim que eu estiver arrumando tudo, pra estar indo voltar pra minha casa, eu mostro pra vocês, então, beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.